Quais as profissões mais frequentemente escolhidas pelos narcisistas? Eu recebi essa pergunta aqui no meu canal do YouTube, achei ela muito pertinente, então o vídeo de hoje é falando sobre isso. Quando eu recebi essa pergunta, eu entendi que a pessoa gostaria de saber quais profissões são um forte indício de que aquele indivíduo tenha o transtorno. Sabe, tipo, se a pessoa é advogada, se a pessoa é músico, se a pessoa é psicólogo, se a pessoa é médico, enfim, se aquilo é um forte indício de que ela pode ou não ter o transtorno. Mas, infelizmente, a escolha profissional se dá de forma aleatória. A escolha, tão somente a escolha profissional, não nos indica muito sobre a possibilidade ou não, o risco ou não, da pessoa ser portadora desse transtorno. Eu vou explicar isso me baseando principalmente em duas razões que eu acho muito importante que vocês que têm interesse pelo tema prestem atenção. A primeira razão é que nem todo narcisista tem competência e habilidade habilidade para testar, para ir atrás, para realizar a sua fantasia de grandiosidade. Todo indivíduo que desenvolve o transtorno, ele sonha, ele tem delírios de grandeza, ele tem ideações de grandeza, de grandiosidade, pensamentos de grandeza, ainda que nem sempre seja um delírio de grandeza, né? Mas uma fantasia de estar recebendo uma admiração especial. Então ele imagina que quando ele for milionário, todo mundo vai admirar ele. Quando ele tiver um carro importado, um carro de 500 mil reais, todo mundo vai admirar ele. Quando ele tiver 10 empresas, todo mundo vai admirar, vai respeitar, vai bajular. Ele busca isso através da fantasia de grandeza. Só que nem todo indivíduo com o diagnóstico confia na sua competência. Então alguns adotam uma postura evitativa. Inclusive, muitos deles se projetam de forma, através de manipulação, que dão a entender que são humildes. Só que conversando com eles, convivendo com eles, você percebe que é uma humildade muito superficial, que é falsa. Eles usam aquilo como sinalização de virtude. Eles estão o tempo todo se projetando como humildes, se projetando como simples, se projetando como pessoas que não se importam com dinheiro, que estão profundamente preocupadas com a igualdade, que não querem ter sucesso, que não querem ganhar, mas eles estão querendo se vender como pessoas superiores dessa forma. Porém, esses indivíduos, então, eles não vão ter uma postura profissional sugestiva de narcisismo. Sugestiva do transtorno da personalidade narcisista. Por quê? Porque a postura dele vai ser mais contívida. Será uma postura um pouco mais discreta, por assim dizer. Agora, tem uma outra questão, também importante, que é como que a pessoa se relaciona com aquela profissão. Porque, assim, na prática, existem profissões que suprem necessidades emocionais que todos nós vamos ter, alguns em maior ou menor grau, e indivíduos que têm o diagnóstico de transtornos de personalidade vão ter num grau extremamente intenso. Posso falar por experiência, ser psicólogo supre muitas necessidades emocionais minhas. É muito gratificante, por exemplo, receber a confiança de um paciente. É muito gratificante o indivíduo que já passou por outros profissionais não ter aderido ao tratamento e aderir ao meu acompanhamento. É extremamente gratificante, eu me sinto envaidecido quando eu vejo que a minha intervenção proporciona resultado naquele indivíduo. Que o indivíduo fica satisfeito com o meu serviço. Isso é muito gratificante. O indivíduo que é narcisista, possivelmente ele vai ter essa mesma relação com a profissão. E possivelmente ele vai ter essa sensação, se ele for psicólogo, se ele for médico, se ele for advogado, se ele for músico, se ele for artista, se ele for fotógrafo, se ele for qualquer coisa. Ele vai buscar essa sensação. Porém, olha que interessante. O indivíduo que ele é narcisista, ele vai se relacionar de uma forma nociva, até mesmo para si, com relação a isso. Porque ele vai entrar numa competitividade, ele vai usar o resultado do colega como uma métrica muito mais importante do que a sua autossatisfação. Ele vai se preocupar muito mais em se mostrar como mais talentoso que os colegas, do que entregar um resultado fidedigno e satisfatório para o cliente. Ele vai ter pensamentos de inferioridade quando um colega tiver qualquer nível de destaque. Ele vai querer copiar ou fazer... Ele vai precisar se autoafirmar cada vez que algum colega da área se destacar. Sabe? Essa é uma tendência do narcisismo. Ele não tolera a demonstração de inferioridade e ou ele evita competir porque ele não quer perder ou ele faz de tudo, muitas vezes violando até a própria lei, muitas vezes violando até a própria ética, muitas vezes com manipulações, com conflitos de interesse. Ele faz de tudo para que ele sempre esteja em posição de vantagem, recebendo mais admiração, mais dinheiro, mais status e mais bajulação. Inclusive, a bajulação e a admiração tendem a ser fatores muito mais importantes do que o próprio dinheiro para o narcisista. Isso é um ponto importante também. Agora, infelizmente, a escolha da profissão em si é uma coisa aleatória. O indivíduo que expressa o seu diagnóstico, que expressa o transtorno da personalidade narcisista através da compensação, buscando realizar de forma explícita a sua fantasia de grandiosidade, ele pode fazer isso, como eu falei, através da psicologia, através da medicina, da medicina veterinária, através da dança, da música, da arte. Enfim, existem mil possibilidades. Então, dizer que um indivíduo, tão somente porque escolheu ser engenheiro e não escolheu ser médico, ele é mais ou menos narcisista, não faz o menor sentido. O que nos dá indícios de que o indivíduo pode ser narcisista é, primeiro, ele usar do seu poder, do seu status como forma de se autoafirmar. Segundo, essa competitividade tóxica, constante. E terceiro, não tolerar frustração. Então, não tolerar que existam profissionais mais bem sucedidos que ele, não tolerar perder em qualquer tipo de competição, enfim, isso é muito mais sugestivo. Certo, gente? Agora, uma coisa que também é importante a gente observar é, quando nós trabalhamos no ambiente corporativo, indivíduos com traços mais narcisistas, eles podem, eventualmente, acabar nos percebendo como uma ameaça e aí eles vão nos atacar. Então, esse é um tema que pode ser explorado, por exemplo, se vocês convivem com colegas supostamente narcisistas, ou até mesmo se vocês suspeitam que o chefe de vocês pode ser narcisista. Existem alguns cuidados que a gente deve ter em relação ao comportamento, tá? Então, se vocês têm interesse, teriam interesse em saber como lidar com um colega de trabalho narcisista, como lidar com um chefe narcisista, por favor, deixem aqui nos comentários que, em breve, eu posso postar um vídeo falando sobre isso. Certo, gente? Espero que tenha ficado esclarecido, então, essa questão da escolha profissional. Infelizmente, não é algo determinista, não é algo que a gente consiga correlacionar com a relação direta, mas a forma como o indivíduo se manifesta, a forma como o indivíduo lida com a sua escolha profissional e com a sua carreira, nos diz muito mais sobre a sua mentalidade do que a escolha profissional em si. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.